Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje é looks com a blusa xadrez. Gente, eu amo xadrez e esse vídeo assim foi maravilhoso, eu amei todos os looks. Me achei também super linda com todos os looks e xadrez fica bem com qualquer pessoa. E você pode usar em variadas épocas, entendeu? Mesmo que tenha uma época forte que é junho pra estar usando o xadrez. Mas ele é uma peça meio que coringa, fica lindo com qualquer coisa, qualquer tipo de xadrez também fica lindo. Você pode super investir, tá bom? Gente, já não esquece de inscrever-se no canal, deixar o seu like aqui se você deixou. Compartilhar com alguma amiga que você possa assim falar, ah, olha esses looks que legal, vamos tentar fazer algum e ter sugestão aí. Outra coisa que eu quero falar com vocês assim, era pra fazer, tipo assim, os looks aí vocês podem colocar bota, combina super. Porque eu não tenho nenhuma bota aqui e não tinha assim como fazer pra vocês. Mas vocês podem colocar a bota que vai ficar mais ainda legal, vai ficar bem bonito, tá? Eu acho que o xadrez com estampa com cinto também mais largo assim, vocês podem usar. É porque eu não tinha, o único que eu tinha, vocês vão ver aí o de fivelinha assim maior que eu tinha de coração. Sem ser estampado. Fica bem top mesmo, vocês podem usar, vai ficar lindo demais, tá bom? Então vamos conferir esses vídeos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí